Salve rapaziada, Firmesa Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, hoje a gente tá começando aquele vídeo pesado, hoje a gente vai lavar o Polo, cara, tá precisando, o Polo tá muito sujo, faz mais de um mês que eu não lavo ele, e rapaziada, vamos fortalecendo o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Hoje, rapaziada, a gente vai fazer uma lavagem diferente no Polo, eu tô aqui com sabão líquido já com a cera, vocês podem ver que tem a cera já junto, ela é meia branca, da Lush Car aqui, eu comprei esse daqui for um tempo já e lavei as primeiras vezes e ficou top demais, meu pai usou bastante dele já, vocês podem ver. E hoje a gente vai fazer essa lavagem, faz tempo que a gente não lava o Polo aí, não lava os nossos carros, né, porque o Voyage Quadrado tá ali, faz tempo aí que a gente não dá aquele talento, e hoje a gente vai fazer esse vídeo lavando com a cera líquida e o sabão. Será que funciona realmente, rapaziada? Vocês vão ver no final desse vídeo aqui, vocês vão se surpreender, vamos fazendo esse vídeo, e o Polo tá muito sujo, rapaziada, muito sujo de verdade, vocês podem tá vendo, olha a traseira, olha aqui como que tá, rapaziada, olha aqui, olha isso aqui, olha aí, tá muito sujo, olha o vidro aqui, dá pra ver mais com reflexo, tá muito sujo, muito sujo de verdade, se liga no capô, o capô tá mais sujo ainda, cara, tá muito sujo o carro, muito sujo de verdade, e a gente vai dar aquele brilho com a cera líquida já com o sabão, Então, cara, vocês vão se surpreender com isso aqui, será que funciona realmente? Vocês vão ver no resultado, vamos acompanhando esse vídeo, e estralhe no like, rapaziada. Vamos jogar aquela água no Polo primeiro, né, pra dar aquela, vamos ver se tá piscando, tá gravando, pra tirar a poeira de cima, né? O Polão tá o brabo, rapaziada, o brabo. Já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, e será que a cera com o sabão líquido funciona? Vamos, vocês vão ver o resultado, rapaziada, vamos acompanhando. Pra quem curte lavagem de carro, eu curto demais lavar o carro, velho, nossa, foi um tempão já que eu não lavo, não tinha tempo, não tava tendo tempo. A roda, depois que a gente pintou, a gente não lavou ainda, pra vocês verem o brilho. Tirar um pouco a poeira aqui de cima, o carro, mano, tá muita poeira, rapaziada, muita poeira, pra gente já vir com o sabão já. Faz tempo que a gente não lava ele, hein, rapaziada do céu. Voyagem também a gente tá precisando lavar, a gente vai fazer essa lavagem também, mas não hoje, final de semana aí. Morou? A hora que eu for passar o sabão, rapaziada, eu vou colocar uma musiquinha aí, vocês vão acompanhando. Demorou? Olha a frentona do bicho, você é louco. Tirar um pouco da poeira, a gente vem já cá, com a espuma. E aí, rapaziada, agora vamos pra parte da espuma aqui. Ó, essa daqui é a cera que a gente vai usar, ela já vem com a... já vem com o sabão e com a cera junto. Ó, ela promete aqui alto poder de limpeza, maior rendimento e limpa e dá brilho. Isso vai ver resultadão aí. Vou colocar um pouco aqui, vamos... Fazer aquela espuma. Eu curto demais, rapaziada, lavar o carro assim, mano. Curto demais, com bastante espuma, mano. Eu acho muito louco. Essa esponjinha aqui minha aqui já tá osso também, rapaziada. Aí, nossa senhora. Essa tá feia, eu tenho que comprar uma. É que faz tempo que a gente não tá tendo tempo aí pra lavar. Só agora aí que a gente teve tempo aí pra tá fazendo isso. Bom, vamos já começar com a espuma aí. Passar a espuma no carro inteiro. Vamos acompanhando, rapaziada. Passar a espuma no carro. Passar a espuma no carro. Passar a espuma no carro. Se inscreva no canal. E aí rapaziada, bora jogar água aqui pra tirar a espuma já com a cera. E vocês podem ver que já tá dando brilho já, ó. Já tá outro carro, mano. Isso aí vai a hora que secar, rapaziada. Curtindo o ASMR aí. Não tava precisando, hein rapaziada. Tá precisando, mano. Olha o tom da cor já chamando. Isso é louco, mano. Como tá ficando diferente. O carro tava preto, é preto, tava ficando cinza, rapaziada. Tanta sujeira. Passar um pouco de negócio aqui. Aí. Finalidade... O Wild Black já chamando. O Wild Black já chamando. Agora sim, rapaziada. Agora bora lavar as rodas, né, mano. Tá precisando ali. E aí Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É rapaziada, terminei a lavagem aí. Já dei uma secada. Vocês vão ver o brilho que tá, cara. O negócio realmente funciona sim. É melhor do que você passar a cera depois. Ficar aquele mó trabalhando. Se você quer lavar rápido, deixar o carro brilhando aí. Vai pela cera com já o sabão líquido aí já junto, já misturado. Vai dar um brilho. Mas sim, se você quiser mais brilho, compra a cera separada. Passa aquela cera depois da lavagem. E que vai dar bem mais brilho. É rapaziada, resultadão aí. Mostrando pra vocês como que ficou. Se liga rapaziada. Olha isso. Virou um espelho o carro. Virou um espelho rapaziada. Se liga. Olha isso. Pra quem quer dar aquela lavagem rápida e deixar brilhando. A cera líquida com o sabão. Já é próprio pra isso. Olha a rosa como ficou. Olha o resultado. Que top rapaziada. Se liga. Virou um espelho. Sim rapaziada. Aprovado. A cera com o sabão aí. Pra quem quer deixar o carro brilhando aí. Naquela rapidez do dia a dia. Né. Daquele talentão. Olha aí. Bravo. Bravo o resultado. Você é louco. Curti demais rapaziada. Se liga. Um espelho rapaziada. Um espelho. Então. Já peço pra você deixar um like. Vamos se inscrever no canal. Mais um produto que a gente testa aí. E super à prova. Naquela lavagem rápida. E. A. Dá aquele brilho. A cera. Com o sabão. Da Lush Car. Valeu a pena rapaziada. Lush Car. Se quiser patrocinar nós aí. Se tiver vendo nosso vídeo aí. Não sei. Mas. Patrocina aí. Que a gente traz mais conteúdo aí. Demorou? Então é isso aí rapaziada. Deixa o like. Se inscreva no canal. E tamo junto mesmo. Tchau. 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 Tchau.